Cara, eu comprei uma nova faca no CS2 e nem precisava ter comprado, na verdade foi um impulso Não tá aqui como item novo porque já faz mais de uma semana, talvez vocês já perceberam, talvez não Mas eu tenho tipo assim, 3 caranguites Blue Jams aqui no inventário basicamente, tá ligado? Esse vídeo aqui, cara, é pra falar um pouco a respeito dessa nova paixão que eu adquiri aí no CS2 Eu espero que a Valve não estrague ela, tá? Que são as facas Diamond Jams Galera, eu preciso falar aqui pra vocês a respeito desses meus investimentos Porque eu tinha comprado um tempo atrás essa 606, esse número eu falei várias vezes, né? Recentemente tenho falado mais 606 do que 387 Que é um número especial pra esse tipo de faca, assim como 387 é especial para esse aqui, tá? E o que aconteceu recentemente? Além dessa faca 606 aqui que eu comprei por 1.800 dólares E já tive ofertas perto de 5.000 dólares, tá? Além de comprar ela, eu comprei agora uma chamada 106 Muda só o número da frente de 606 para 106 E eu consegui novamente sniper praticamente a preço de mercado Mais uma Carambiche Diamond Jam Tier 1 Eu venho falar a respeito dessas facas pra vocês já há algum tempo Não existe apenas a Carambola Diamond Jam A gente tem aí no CS2 também a Gutt Que, cara, Gema Doppler Phase 1 com o pattern correto Como essa daqui, que é o 606 Inclusive tá no inventário de um amigo meu É também considerada uma Diamond Jam E é uma faca que tá linda demais no CS2 Sem base, mano Sem base Tipo assim, faca tá linda demais, mano E a gente tem aí também as flips, né? Eu falei pra vocês que só essas três facas a princípio Seriam, né? Possível encontrar elas em Diamond Jam A flip, eu tô voltando um pouco atrás Eu acho que ela não consegue ser tão clean, tão azul Quanto a Carambiche e a Gutt, tá? De qualquer forma Eu me apaixonei por esse mundo aqui Das Carambiches Diamond Jams Eu fiz uma postagem no Twitter em inglês a respeito delas E tipo assim, a comunidade da gringa começou a engajar aqui Com esse post, né? Obviamente que eu postei em inglês Muitos gringos respondendo aqui Perguntando se eu tenho alguma Se eu tô investindo Se eu acho que a faca vai ficar assim Brasileiros também interagindo aqui Nesse post, né? E inclusive um cara que perguntou assim Ele falou assim Eu não entendo o hype ao redor dessas facas Eu não consigo perceber a diferença E eu toitei essa foto aqui pra ele Falei, meu amigo Mais azul, mais dinheiro Dá uma olhada aqui nessa faca em game Tipo assim, beleza, né? Pode até ser que ele não perceba Que ele pegue outras facas ali Se você está acompanhando já esses vídeos aqui no canal Há algum tempo Vocês estão entendendo a dimensão desse negócio Com um item Eu estou lucrando 20 mil reais Se eu tivesse vendido, né? Eu não vendi, obviamente Porque agora A oferta que tinham me feito nessa 606 Ela parece até baixa Me ofereceram 4.500 dólares Nessa faca aqui Que é um dos 5 melhores patterns Para Karambit Ou Gut ou Flip Em Gama Doppler Phase 1 Então vocês pensam De mil patterns É igual a Karambit e Blue Jam, velho De mil patterns Tem que ter um que é muito top Que é o melhor de todos, né? Tem os 5 melhores Que já foram revelados No guia Das Diamond Jams E aí eu decidi pegar Meio que pra tirar limpo Além da 606 Que é um dos 5 melhores patterns Essa 106 Que ela não tá entre os 5 melhores patterns Mas ela é considerada tier 1 Por não ter aqui no playside da faca Nem roxo E nem verde Só tem azul E bom, essa faca aqui Eu não paguei tão barato assim, tá? Igual a outra, cara Vou ter que ser sincero Aquela primeira lá Que eu consegui sniper por market Foi um absurdo Mas vamos conferir a 106 Dentro do CS Vamos comparar ela com a 606 Vamos entender Se esses 5 melhores patterns Do guia São realmente melhores Do que as outras facas Que eles colocaram ali no tier 1 E bom, antes de prosseguir O post que eu fiz lá no Twitter, né? Era a respeito de uma faca Que vendeu no buff Pela bagatela De 5.844 reais, velho Então, 42 mil E o UAN, cara Isso dá pra gente 29.200 reais Mas essa faca Vendeu por 29 mil reais Detalhe, eu chequei com o dono É verídica a venda Não foi uma transferência de saldo Enfim, eu literalmente chequei com o dono Perguntei se era venda real, né? Porque eu vi o histórico no CS Float O cara realmente pagou 5.800 dólares em uma Nas carambites da Eamondianto Que estava no buff Agora Na verdade eu estou com a minha blue jam aqui Vamos mudar Vamos equipar Vamos fazer o teste real Eu vou botar de um lado a 1.06 De outro lado a 1.06 Agora sim O que é mais interessante Enquanto estão pagando 5 mil e poucos dólares Nas carambites Tá bom Que aquela ali tem um corner assim Espetacular Não tenho que reclamar, né? Mas eu paguei nessa minha nova aí 2.800 dólares Paguei muito abaixo Esse é o preço da assistir 2 hoje Se você não está entendendo nada Tem esse guia Que eu já falei mais de uma vez no canal Ele ainda não está muito popular Mas Se eu vou manter as facas assim Esse guia aqui vai ser utilizado Para sempre basicamente É um guia muito bem feito Parece aquele guia Das純ção kimonos As luvas vermelhas Que podem ter Max Head, né? E aqui ele listou No tier 1 5 patterns Que são os melhores Top 5 patterns, né? Aqui está o meu 606 Agora Logo abaixo Está a 1.06 Com todos os patterns Tier 1 De acordo com eles, né? Que seriam 30 entre mil patterns Não é muito Tá? Se você for parar Para pensar assim, né? Porra 30 de mil é pouco Parece bastante até Mas é pouco Estamos falando de 3% Das facas Apenas Muito pouco, mano O que significa Basicamente o seguinte 3% Apenas das facas Dessa phase aqui A phase 1 Da Game Adopper, né? Na Karambit Que vão ter esse espetacular Azul Blue Jam Sem roxo Sem verde Essa era a 6.06 Que eu tinha comprado Recebi a oferta aí De 4.500 dólares Hoje em dia Se alguém me oferecer 5.000 Talvez até vendo 5.000 dólares Porque eu tenho a outra Então assim Essa é a 6.06 É de acordo com os criadores Ali do guia Uma das top 5 É uma faca linda Linda de morrer Estou gostando muito De jogar com ela Comba muito bem com a Vice Comba muito bem com a King Snake Agora eu quero ver A 1.06 Em game Para ver se eu percebo Uma diferença Ó, vamos ver É a 1.06 Agora na minha mão Tem diferença nenhuma Tem diferença Tem diferença Quase nenhuma, cara O que eu estava pensando Inclusive um gringo Falou algo assim Que eu fiquei pensando E tal, né? Será que esses 5 melhores Patterners Na verdade Não tem nada A ver com nada Será que os caras Estavam apenas Tirando uma onda Porque assim Talvez eles estavam Olhando aqui As manchas escuras, né? Essa é a tier 1 Que não tem Um dos 5 melhores Patterns Que está Junto com as 30 lá Então assim Porra, sei lá, velho Falar bem a real, mano Não faço a menor ideia, cara Essa daqui é a 1.06 Essa daqui é a 1.06 Vou fazer aqui O mesmo caminho Eu acho que eu entendi A 1.06 Que é uma das 5 melhores Ela tem menos manchas escuras, cara Dá para perceber ali Que o azul é mais clarinho A ponta da faca só Tem algumas manchas escurinhas O resto está muito Mas muito clean Então assim Chegar alguém hoje De mandar 5 mil dólares Por cada uma delas Eu vendo Eu troco Mas a princípio Essas facas estão tão lindas Tão lindas Tão lindas Que a minha vontade mesmo Era a dia atrás De uma Diamond Gen Tier 1 .00 Ou .01 Com o corner perfeito Parecida com essa Que vendeu aí Por 5.800 dólares É muita grana Meu Deus do céu Detalhe, né? Ela tem o pattern 547 Essa que acabou De bater o record Ela não está Entre os 5 melhores patterns E mesmo assim Vendeu por um preço Absurdo E assim Eu estou acompanhando A recente valorização Das facas Doppler Das facas Gemadoppler Mas assim Facas normais Líquidas Com nada de especial Valorizaram Mas valorizaram 10%, 15% No último mês Agora, sei lá Se eu for calcular Em porcentagem O lucro que eu estou tendo Com essa 606 Já está ultrapassando 200% Enquanto outras facas Estão subindo 10%, 15%, 20% Nos últimos dois meses Essa aqui Eu estou lucrando 200% Vocês tem noção, mano? Do tamanho desse negócio Os gringos estão especulando Que se a Valve Manter essas facas Assim Elas podem Custar uma fortuna No futuro Mais do que Safira Ruby, Emerald Sei lá, cara Que é uma quantidade limitada Vamos parar Para pensar E fazer uma conta Quantas boas Carambolas Diamond Gems Tier 1 Existem por aí Levando em conta Que só 3% De toda A oferta De todas as facas São belas desse jeito Eu puxei aqui no CSFloat E está carregando A quantidade de carambit Gama Doppler Fez de 1 E são 2330 2330 vezes 0.03 Dá um resultado De apenas 70 facas Lindas Como essas Diamond Gems Tier 1 Se eu pegar 7 Eu dormindo 10% Do estoque mundial Dessas facas Agora Entenderam onde Eu quero chegar? Existem apenas 70 carambites Diamond Jam Tier 1 Se a gente puxa Quantas safiras existem Se liga só Enquanto tem 70 Diamond Gems Tem 800 Carambites Safiras Facas que Alguns meses atrás Custavam Quase 10 mil dólares Hoje Continuam Nesse preço Estáveis Não estão valorizando Se continuar Nesse ritmo Daqui a alguns meses A safira pode valer Menos Do que Essas Diamond Jumps Cara Eu estou impressionado Bom Não pode ser ruim Luguin Se elas ficarem assim Que a sua Carambite 387 Pode se desvalorizar Pode sofrer um problema Meu amigo Essa 387 Não vai para lugar nenhum Não se desvalorizar Se valorizar Ela não vai sair do meu inventário É a mesma história Lá da 577 Eu peguei as duas melhores Facas Blue Jams Do mundo E não vai para lugar nenhum Então subir Não subir Provavelmente daqui 5 anos Eu vou estar com essa faca ainda Porque foi uma meta Alcançada E toda vez que eu olho para ela De uma certa forma Vem esse prazer Esse orgulho De ter conseguido chegar aqui Como um colecionador E trader de skins de CS Será que Se eu vender elas hoje A 606 A 106 As outras que eu tenho Tier 2 E daqui a um ano Elas estiverem valendo uma nota Será que eu não vou me arrepender? Eu vou falar bem a verdade Eu estou com uma vontade De enfiar essas duas facas aqui Na história de Unity Esquecer elas lá E fingir que eu nem tenho Não, mas assim Brincadeiras Essa parte, tá? A Canabit Safira Mais barata Anunciada hoje Do mercado aí De skins de CS Está custando 8.400 dólares A gente já viu Uma Diamond Jam Vender Por 5.800 Está chegando perto E se levar em conta Que existem 800 dessa daqui Versus Apenas 70 dessa aqui Cara É uma faca 10 vezes mais rara E ainda está custando Menos do que a Safira Se ela ficar assim Não vai durar muito tempo Esse mercado não, cara Safiras vão desabar de preço Talvez A galera vai começar a comprar Essa aqui No que a gente menos esperar Essa faca aqui vai estar valendo 10 mil dólares E eu vou estar rico Não, rico não Também porque 10 mil dólares não é rico, né? Mas eu pretendo investir um pouco mais A gente está olhando aqui Para uma outra 606 Que é a Top 1 Float do Mundo 0.003 Ela tem um corner Tão perfeito Mas tão perfeito Que eu me interesso Ela está à venda Eu estou pensando Em fazer uma oferta Ao mesmo tempo É um grande risco Porque você paga hoje 5 mil dólares Nessa faca Se ela for nerfada Você está jogando Metade do valor dela No lixo Se ela realmente Não ficar assim Para sempre Enquanto que uma Safira Você sabe que o preço dela É estável Não vai cair E se a Valve Decidir consertar Essas belezinhas Tirando esse verde horrível Pode ser que elas valorizem Mas essa valorização Não vai ser algo absurdo Vai ser tipo 5, 10, 15% De qualquer forma As facas Safiras Rubis Doppler Gems Em geral Elas são inalcançáveis Para muitas pessoas Enquanto que A Karambit Gema Já está ficando inalcançável Mas ainda De uma certa forma Acessível Talvez Por trade de skins Se você não tiver dinheiro Mas você tem as skins Você pode trocar Para uma dessas Mas o que está assim Muito, muito acessível Ainda são as Guts E as Flip Sério Só que elas estão sumindo Do mercado muito rápido mesmo Então diz aí Abaixo nos comentários Será que eu mantenho Essa coleçãozinha Eu tenho essas duas Tier 1 Eu tenho na outra conta Duas Tier 2 Que tipo assim Eu também selecionei a dedo Repara Olha como que ela é feia O backside É todo verde Todo roxo Aí você vem no Playside Essa daqui foi uma que eu comprei Que é uma Tier 2 383 E ela está sensacional Para mim isso aqui é Tier 1 Eu não sei porque Que eles colocaram ela No Tier 2 Mas ela está linda De morrer O corte está quase perfeito E além da 106 Eu comprei uma que é 166.00 O corte é perfeito também Cara Eu não sei Eu não sei Eu estou apaixonado Nessa skin nova A Diamond Jam A Phase 1 Com pattern muito bom É simplesmente muito bonita Cara Não tem o que reclamar Dessa faca aqui Eu estou jogando mais com elas Do que com a 387 Falei Falei E se você assistiu esse vídeo Talvez você ficou pensando Caraca Luguin Cadê a sua nômade Sumiu É galera Eu prestei para o device E eu não sei quando Que ele devolve Mas brincadeiras à parte Diamond Jams Vamos ver até quando Esse termo dura Se dura Se a Valve mantém assim Se a Valve muda E se vão continuar valorizando Estabilizar Ou começar a cair os preços Eu estou bem feliz Porque Esses 4 itens Que eu mostrei para vocês Hoje Podem estar valendo Na casa de sei lá 16 17 mil dólares Quanto que eu paguei por eles Metade desse preço Então a gente se vê no próximo vídeo Siga aí o canal Se inscreva Ativa a notificação Comenta Engaja Para eu fazer mais vídeos Para vocês receberem Essas dicas insanas aqui Até a próxima Falou